Rapaziada, começando mais um vídeo no canal aí, mano. E no vídeo de hoje, vou estar colando lá no encontro do Serrão, senhor. Pra quem não acompanha o canal aí, mano, nunca assistiu o vídeo, vou deixar no takezinha pra vocês verem aí como é que é o encontro lá, mais ou menos. Meio de feira? Nossa! Igual moto, roda de liga, DDL atrás. Credo! Ô, esse cara aqui é mal, mano. Vocês viram aí? Então, vou estar colando lá hoje então, mas antes disso, se você não for assistir o canal, já se inscreve, que eu sei se eu aprendi, deixa aquele like maroto pra ela soltando essa companhia aí. A gatinha já tá aqui já. Como, né, que é, mano? Vem de tudo, tá ligado, mano? Tá no paro com nada, mano. Vem de tudo, cara, tira tudo, mano. Eu tô impressionando é uma bike pra ele ir. Aí vai eu. Eita porra. Aí vai eu, Luquinha de motoca, e o neguinho vai segurar na bicicleta, não tá? Vou estar negociando aqui, hein? Pra mim tá, ó, pra ir lá buscar ele, porque ele é foda, mano. Cara, vende tudo, não vende não, zé. O quê? Neguinho, vende tudo. Vai com nada. Não, não vende tudo. E aí Tá focando, tá? Creta Du, tá focando O menor não vai dar a foto também Falei nenhum Caralho, tem que ser Mano Manel Do Calvão Já vê você mandando lá Mano, é um malade Não, mas manda um lá então Vai lá, colhe lá Com a cabela Tem que arravar a careca, hein É Não vale não Não, não valeu Não Ele é bom, tá? Toma É, o menor é show, tá? Ó, o fubá, Zé Não, não tem que ir, não, mano Manda lá então, o menor Vai lá, vai lá, vai lá O menorzinho vai capritar, ó Ó, toma Toma aí, ó Sem freio, tá? Vai segurando Sem freio, credo Receba É, man, não É, man, não Música Esse menino é solto, tá? Manda o que? Olha. Ô, Zé, essa câmera do Vitinho demora focada demais, viado. Nossa Senhora! Faca foda! Chega a bola aí! Parou, Tobia! Ô, menor! Toma! Os menino é solto. Olha o que aqui, ó. Toma, Rafa, mão. E os menino tá subarcando, olha. Nossa, ai, amor. Ó o Kiki, 22 nado. Sai da frente, só tem o freio. Peguei a foda. Vencido, acerto. Mano, é foda. Mano, é realizado, ó. Toma. Toma! Ele é redor, ele é solto. Sai da frente, não tem freio. Vai! E aí Como é que? Como é que? Vá, vagabundo! Vá, vagabundo! Fio dentro do rabo dele! Foda, os caras estão indo pra ele, Zé! Vai ele! É escuro! É fome 13 planais pra se limpar porra, não é? Cala a boca, Luquinhos! É o naip, é o naip! O bicho tá baixo, viu? Então, rapaziada, estamos indo embora então, mano! O fogo ia estar escurecendo já, a fraga, então decidimos ir embora. Então, se você gostou do vídeo, já deixa muito seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, Demorou? E se vocês terem que eu trago mais vídeos de encontro aí, mano? Só deixar nos comentários que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Aí, rapaziada, já é outro dia aí já! Acabou que ontem eu não finalizei o vídeo com vocês aí, porque tem algumas coisas pra eu estar falando pra vocês aqui, tá ligado? É por isso que eu decidi gravar no final pra vocês outro dia aqui, que tá claro, né? Se vocês gostam de conteúdo assim, já deixa muito seu like, deixa nos comentários. Claro, primeira vez que eu colo no encontro no Serrão aí, tá ligado? Tem que eu gradei pela hora de fraga, mano! Tipo, mó doideira, tipo assim, a rua é curtinha assim, os menores já deixa de bike cabritando, regaçando com tudo. Tem uma hora lá, Zé, que hoje é horrível demais, mano! O menorzinho, que menininho, Zé! O mano nosso aqui, tipo assim, eu fraguei mais ou menos. O menor já chegou voadão, bato, mandando o pé no banco. Aí, foi descer, bateu na bike do menor. O menor deu só um pulinho, Zé! Mano, aí ele é traíro, Zé! Deu um pulinho só, Zé! E o menor caiu, capotou todo, tá ligado? É isso daí, é só tomar cuidado dos encontrinhos assim, pra não ficar no meio da rua, mano! Pra não ter risco de, tipo, machucar as pessoas e nem você machucar, fraga! E outra coisa, passando aqui pra tá avisando vocês também, que no meu Instagram tava sorteando pra vocês esses dois quadros aqui totalmente gratos, fraga! Vou ver hoje quem que vai ser o ganhador, que a live vai ser hoje, entendeu? Aí, ou o amarelo que era meu, ou o vermelhinho, que está zero, fraga, mano! Aí vai do critério de vocês, o quadro que era meu ou o quadro novinho, fraga! Só essa semana aí, mano, foi dois ganhadores, tá ligado? Vai ser o ganhador do quadro agora, e da bike, que foi o menor lá de... Nossa, Zé! Acho que é Betinho, fraga! Então vou finalizando o vídeo só por aqui, se você gostou, deixa muito seu like! Se inscreva no canal se você não for inscrito! E vamos lá, rapaziada! E tamo junto aí, espero que vocês tenham gostado do encontrão! É nóis!